Mas agora tem o Ituano, vem na tela! Após a demissão de Mazola Júnior, quem vai dirigir o Ituano no próximo compromisso contra o Londrina é o auxiliar técnico Carlos Pimentel. Uma missão, né? Ontem o clube me comissionou com esse desafio. Eu sou um funcionário do clube, né? E no futebol a gente tem que estar preparado, tem que antever inclusive situações de preparo, de capacitação. O resultado e a resiliência no futebol é sempre muito rápido e a gente não tem muito tempo de murmurar, de lamentar a perda de um grande amigo. Mazola é um grande amigo, um grande exemplo para mim, que eu cresci muito como profissional nessas duas vezes que eu trabalhei com ele e como pessoa. Na atual temporada, Pimentel substituiu Mazola duas vezes na beira do gramado e ainda não foi derrotado. Pelo Campeonato Paulista, o auxiliar técnico ficou no empate contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Já pela Série B, Pimentel estava à frente da equipe na vitória sobre o Guarani por 2 a 0 no Brinco de Ouro. E agora com a responsabilidade de comandar a equipe mais uma vez, o auxiliar citou o que precisa para o Ituano sair com os três pontos. O primeiro papo com o grupo foi de encorajamento. E é algo que a gente já vem batendo na tecla nas últimas semanas. Nós temos que dar a confiança para cada um deles para que se destravem, que joguem futebol. Ituano e Londrina se enfrentam no próximo sábado, às 11 horas da manhã. Colado na zona de rebaixamento, o rubro negro sabe que precisa da vitória para respirar na competição e trazer novos ares para a cidade de Itu.